Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos dar uma olhada aqui no manual de execução penal volume único do nosso querido autor Renato Brasileiro, ele que é procurador da justiça militar da União e aqui ele traz a segunda edição deste manual, edição esta que foi revista, atualizada e ampliada e ela está conforme diversas leis do ano de 2022 e aqui ela inclui mais de mil precedentes do STF e do STJ, referências à execução do direito penal militar, case da corte interamericana de direitos humanos, regras de Mandela, regras de Bangkok e novas súmulas e testes dos tribunais. Vamos dar uma olhada então aqui na estrutura da obra, vou olhar um pouco o livro para mostrar aqui para vocês. Então aqui a gente tem o sumário, noções introdutórias, vamos dar uma olhada então aqui na apresentação do conteúdo. Então aqui nós temos o primeiro capítulo. Então pessoal, essa foi uma rápida olhada no manual de execução penal volume único do Renato Brasileiro e tudo isso, tudo isso você encontra aqui na Just Podium pelo preço mais justo, porque qualidade de material, qualidade de conteúdo é nossa obrigação e preço justo é nosso compromisso com você. Não se esqueça que comprando no nosso site você tem frete grátis o ano inteiro para qualquer região do país, você acumula just points que pode utilizar em uma próxima compra e você também pode realizar a casadinha da forma que você quiser, lembrando que na casadinha você também tem desconto. Corre lá, não perca essa oportunidade. 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 Tchau, tchau.